O índio preservado em pleno corpo físico Em todo sólido, em todo gás, em todo líquido Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz Em som magnífico Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico O objeto, sim, resplandecente, descerá o índio Conselho de liderança, Conselho de educação E sempre estamos se reunindo para a discussão da administração do nosso território Em busca dos nossos direitos e da nossa libertação Lula já veio aqui no nosso território Através de mobilização dele, mobilizar e trazer ele até aqui no nosso território Foi na segunda missa do Cacique Chicão Eduardo Campos também já vem aqui na época que ele era governador Já veio aqui porque ele sempre está em busca dessas pessoas Que apoiam a nossa causa, que apoiam esses lutadores Que lutam em pró do mais carente Ele sempre está indo em busca dessas pessoas Conversando com essas pessoas e trazendo melhoria para o nosso povo É preciso, senhores deputados Que nós tenhamos condições de dar devida atenção em relação a essa questão Porque nós temos pessoas que sequer têm condições de comprar água Estão passando necessidade Portanto, eu venho aqui em nome da comunidade Chucuru Em nome do povo de Pesqueira também trazer essa reivindicação Que é preciso que nós tenhamos a atenção necessária Para que possamos resolver de uma vez que todo esse problema Vira que eu vi Com a xédua, com xédua, com xédua, com xédua Diga-se